Muitas pessoas me perguntam, Alessandro, aonde é que é o óleo de motor, o óleo de freio Onde é que é o óleo de freio dessas máquinas, onde é o diesel? Olha, galera, geralmente, geralmente, o diesel das passas carregadeiras são aqui atrás Mas essa marca aqui, ó, SDLG, SDLG, o óleo de freio está aqui no lugar do diesel, ó Então você vai abrir aqui, ó, isso aqui não é diesel, isso aqui é óleo de freio, tá? Tá aqui, ó, óleo de freio, tá certo? Aí muitas pessoas já colocaram o óleo de diesel aqui no lugar do óleo de freio nessas máquinas aqui Muito cuidado, porque essa máquina não vem traduzida, ela é já chinesa Tá vendo aqui, olha, onde é que tá o diesel dessa máquina? Ela tá aqui do lado, olha só Então, ó, essa marca SDLG, o diesel aqui do lado e não lá atrás Mais uma dica da DIN Profissões Então, óleo de freio, óleo de freio, óleo de freio, óleo de freio